Wow, brain! Dia dos namorados! Caio foi escolhido para ser o Cupido da sala e entregar todos os cartões de dia dos namorados. Oh, olá Cupido! Nossa, você está ótimo! Minha mãe fez essa fantasia para eu usar enquanto eu entrego os cartões. Maravilha! Classe, quem quer fazer cartões para o Cupido entregar? Eu! 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 Todos estavam se divertindo decorando cartões. Eles desenhavam lindas flores. Colavam papéis em forma de corações. E cobriram com glitter brilhante. Mas Caio estava ficando impaciente. Ele queria entregar os cartões agora. Já terminaram? Quase, Cupido. Não se preocupe. Agora, segure estes, Caio. Você pode entregá-los após o almoço. Após o almoço? Caio comeu seu almoço mais rápido que pôde. Ele estava animado para ser o Cupido. Finalmente! Ok, pessoal. Guardem suas lancheiras, por favor. Cuidado, Caio! Sem pressa! Caio só queria entregar os cartões o mais rápido possível. Ele achava que esperar era muito chato. Finalmente era hora de entregar a todos os cartões. E Caio não conseguia se conter. Caio se sentiu o Cupido de verdade. Todos amaram seus cartões. E este cartão é para... Sara! Obrigada! Obrigada, Caio! Caio se divertiu muito sendo o Cupido do dia. E dando seus cartões a todos. Mas sentiu-se um pouco triste. Não haviam cartões para ele? O que foi, Caio? Todos os estudantes ganharam cartões. Menos eu. Oh, não! Que pena! Mas não gostou de ser o Cupido e celebrar a data especial? Sim! Todos gostaram da minha roupa de Cupido. Estou certa que sim. O que importa é que todos se divertiram. Talvez. Caio ainda estava triste por não ter recebido um cartão de dia dos namorados. Mas o dia ainda não tinha acabado. Este é pra você, Caio. Pra mim? Deve ter sido entregue aqui ao invés da escola. Olha, mamãe! É da Isabel! Caio havia gostado de ser o Cupido no dia dos namorados. E de ter entregado os cartões. Mas ele gostou muito de receber um... Era um dia muito especial na casa de Caio. Porque hoje era o aniversário de casamento de mamãe e papai. Caio estava ajudando o papai a fazer um jantar especial pra comemorarem. Já tá pronto, papai? Quase, Caio. Apenas mais um pouquinho. Hum! Cheira delicioso! Vamos ao jardim, Caio? Precisamos de verduras para fazer salada. Caio olhou pra todos os vegetais no jardim. Havia vários pra escolher. Que vegetais precisamos, papai? Primeiro, precisamos de alface fresca. Consegue ver uma? Caio sabia que o alface era redondo com grandes folhas verdes. Aqui! Eu encontrei! Bom trabalho, Caio! Que tal tomates suculentos? Ali! Os pequenos vermelhos! Correto! Ok! A última verdura que precisamos é uma cenoura. Essa é fácil! Caio sabia que as cenouras eram laranja e pontudas, mas ele não conseguia vê-las. Não há cenouras, papai! Olha aqui embaixo, Caio! Cenouras crescem debaixo da terra. Viu? Caio! Oh! Estavam se escondendo! Precisamos de duas para fazer a salada. Pode puxar mais uma? Peguei! Haha! Ótimo trabalho, Caio! É tudo o que precisamos. Vamos ver se mamãe precisa de ajuda. Mamãe e Rosa estavam na cozinha. Caio estava animado para mostrar a mamãe a cenoura que havia colhido. Olha, mamãe! Uma cenoura! Eu a puxei da terra. Parece bem saborosa. Precisa ser lavada antes de comermos. Quer me ajudar a pôr a mesa para nosso jantar especial? Ok! Espere um minuto, Caio. Temos que lavar nossas mãos antes. Minhas mãos estão sujas. Agora estão limpas. Pronto! Bem melhor! Os garfos ficam à esquerda. Garfo à esquerda. E a faca fica à direita. E a faca à direita. Bom trabalho, Caio! Terminei de fazer a salada, Caio. Você quer subir para vestir suas roupas bonitas? Eba! Caio gostava de usar suas roupas bonitas. Elas o faziam sentir-se importante. Caio havia gostado do jantar especial. Tudo estava delicioso. Feliz aniversário! Oh! Muito obrigada! O que são bodas de aniversário, mamãe? Bodas é um dia de celebrar uma data super especial. Faz mais um ano feliz desde que papai e eu nos casamos. Ah! Papai havia comprado um colar dourado para mamãe. Caio achou muito bonito. Tão bonito, mamãe! Bonito! Acho que você e Rose merecem um pedaço extra de bolo por serem tão prestativos hoje. Uau! É o maior pedaço de bolo do mundo! Caio havia amado o jantar especial. Especialmente o bolo. Era um belo dia ensolarado, então papai e mamãe haviam levado Caio ao parque para aproveitar um piquenique com seus amigos. Este parece ser um bom lugar para o piquenique. Aqui vou eu! Tchu tchu! Oh! Desculpe Caio! Não vi o seu trem vindo. Todos a bordo! Venha Rose! Pule no trem! Tchu tchu! Tchaca 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 tchu tchu! Ah não! Cuidado! Oh oh! Onde está a Rose? De novo! Já sei! Que tal brincarmos de esconde-esconde? Eba! Eu amo esconde-esconde! Vamos brincar em pares. Irei esconder com Rose. E Clementine, você pode ir com Léo. Então, Caio e papai nos procuram. Ótima ideia! Vamos, Léo! Sei de um ótimo lugar para esconder. Vamos procurar um bom lugar para esconder, Rose. Léo, Clementine, mamãe e Rose correram para se esconderem de papai e Caio. Ok, Caio. Feche os olhos e conte até dez. Um, dois, três, quatro... Caio abriu seus dedos um pouco. Ele queria ver onde todos estavam se escondendo. Sem espiar, Caio. Desculpe. Só queria ver onde eles estavam indo. Eu sei. Mas se espiarmos, irá estragar o jogo. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ok, estamos indo. Prontos ou não? Papai, vi alguém atrás daquela árvore. Ahá! Te achei! Muito bem, Caio. Já achou o Léo e a Clementine? Não, ainda não. Bem, vamos procurar. Devem estar perto. Caio achou que podia ver alguém se mexendo atrás de um banco. Ahá! Te achei! Ah! Você nos achou! Depois de todo esse esconde-esconde, devem estar com fome. Vamos fazer nosso piquenique. Caio estava sentado na manta aproveitando o piquenique. Aqui está, Caio. Uau! Veja como é grande! Hum! Eu amo melancia! Ah, não! Ups! Não se preocupe, Rose. Pegarei outro suco. Papai procurou na cesta outro suco. Mas tinham todos acabado. Ah, não! Não sobrou nenhum. Tudo bem, Rose. Podemos dividir. Que amor bom você é, Caio. Formigas! Ah! Elas estão em mim! Estão em mim! Em mim! Tudo bem, Caio. Elas estão atrás do suco derramado da Rose. Veja. Ah, vamos mudar de lugar. Não queremos formigas nos lanches. Olha, Rose! Seu suco não foi desperdiçado. Agora é uma delícia para as formigas. Caio achou que as formigas seriam boas em esconde-esconde, especialmente se estivessem procurando surpresas. Caio estava indo a uma feira de comidas com vovó e vovô. Uau! Olha toda essa comida, vovô! Isso mesmo, Caio. É chamada feira da comida mundial. As pessoas aqui estão fazendo comidas de vários países, Caio. É uma boa oportunidade para você experimentar comidas que nunca comeu antes. Caio podia cheirar várias coisas em comum, mas não sabia o que elas eram. O que pode cheirar, Caio? Não sei, mas cheira muito gostoso. Bem, então vamos. Você nos guia. Minha barriga está começando a roncar. Oi, tudo bem? Como posso ajudá-lo hoje? Olá, este é meu neto Caio. Ele irá experimentar algumas comidas do mundo. Bem, Caio, veio ao lugar certo. Você já experimentou um taco? Caio pensou em toda comida boa que mamãe e papai fizeram para ele em casa. Mas ele não lembrava de ter experimentado taco antes. Acho que não. O que é? Taco tem uma casca crocante por fora, com um recheio saboroso por dentro. Decidido, então. Um taco, por favor. Aqui está, Caio. Agora cuidado, Caio. Não aperte muito... forte. Nossa! O taco de Caio tinha se quebrado. Parecia tão delicioso e ele não teve nenhuma chance de dar uma mordida. Isso pode acontecer com tacos. Aqui, pegue outro. Na casa. Obrigada. Lembre-se de ter cuidado agora. Tente não apertar tão forte. Caio segurou o taco com cuidado em suas mãos e deu uma mordida. Hum, é muito bom. Caio achou que os tacos eram muito saborosos e gostou de como a parte de fora era crocante. É crocante? Ah, experimente. Ok, Caio. Para onde agora? Uma mulher na próxima banca estava mexendo uma panela grande de metal. Caio se perguntou o que poderia ser. Olá! Este é o Caio. Ele está experimentando comidas novas hoje. Prazer em conhecê-lo, Caio. O que está mexendo? É curry. Curry é uma comida muito popular em um país chamado Índia. E é cheio de temperos interessantes. Esse aqui é apimentado. E esse aqui é suave. Caio nunca tinha ouvido falar da Índia ou curry antes. Índia? Onde é isso, vovô? Ha, ha, ha. Índia é um país do outro lado do mundo, Caio. Pode nos dar um apimentado e um suave, por favor? Obrigado. Comerei o apimentado. Hum, perfeito. Caio notou que o rosto do vovô começou a ficar vermelho. O que foi, vovô? He, he, he. O curry apimentado é muito forte para seu avô, Caio. Aqui, tome isso. Uma bebida feita com iogurte chamada Lassi. Irá ajudar a refrescar. Uh, obrigado. Muito melhor. Cury apimentado parece assustador. Caio queria experimentar todas as comidas, mas ele não queria comer nada muito apimentado. Tudo bem, Caio. Este é apenas um pouquinho apimentado. Prometo. Caio sentiu um pequeno formigamento na boca dos temperos. Mas não deixou sua face vermelha como vovô. Não é nada apimentado. Acho que devo comer o suave da próxima vez também. Obrigado pelo curry. Olá, querem experimentar o sushi? Hum, meu favorito. Sushi? Isso mesmo. Sushi é de um país chamado Japão. É feito com arroz e peixe cru. Caio não gostou nada da ideia de peixe cru. Peixe cru? Peixe cru? Pode nos dar três, por favor? Um para mim, um para vovó e um para o Caio. Experimente. Nunca se sabe. Pode se tornar o seu favorito. É muito estranho. Não posso comer, vovô. Diferentes pessoas gostam de diferentes comidas. Eu sei. Que tal você e vovó acharem um banco de piquenique e levarei algo que você adorará? Vovô havia trazido algo, mas ele estava mantendo o segredo. O que tem aí, vovô? Terá que adivinhar. Caio gostava de adivinhar. Ok. E se eu disser que é feito misturando farinha, ovos e água? Ok. Bem, e se eu disser que essa comida vem de um país chamado Itália? Ah, eu sei. Pizza! Quase. E se eu disser que essa é sua comida favorita no mundo inteiro? Caio sabia o que vovô estava escondendo. Espaguete! É isso aí. É meu favorito. Tão bom! Caio se divertiu muito experimentando comidas variadas na feira. Mas ele adorava o seu espaguete. Eram férias de verão, então papai e mamãe haviam levado Caio e Rose para acampar na floresta. Papai havia achado um lindo lugar ao lado de um lago. Aqui estamos. Posso ajudar? Claro, Caio. Com sua ajuda montaremos a barraca bem rápido. Caio estava muito animado. Ele queria muito ir nadar no lago. Olha o lago! Podemos ir brincar nele? Logo, Caio. Primeiro temos que montá-la. Caio ajudou papai com a barraca. Seu trabalho era dar os pinos para papai para que a barraca não voasse. Quase pronto. Mais alguns pinos devem resolver. Aqui está. Ei! Vai embora! Ajuda! Os insetos estão atrás de mim, papai! Ah, calma, Caio. Tem que ter cuidado perto da barraca ou pode tropeçar. Não se preocupe, Caio. Acho que os insetos se foram. Ops! Que tal vocês irem brincar no lago enquanto eu monto a barraca de novo? Caio assistiu a mamãe jogar uma pedra no lago. Ela pulou algumas vezes na superfície antes de cair no lago com um pequeno plop. Uau! Mágica! Caio queria jogar pedras também. Ele pegou uma pedra e jogou o mais forte que pôde no lago. Não funciona! Como você fez quicar, mamãe? Aqui, deixa eu lhe mostrar. Primeiro, temos que achar uma pedra bem chata. Como essa? Perfeito! Agora, tente jogá-la baixo e reto. Consegui! Bom trabalho, Caio! Sapinho! Veja! Rose achou um sapo! Somos sapos, Rose! Habit! Habit! O sapo gosta do lago também! Tchau, tchau, sapinho! O que os dois estão fazendo? Somos sapos! Habit! Isso parece divertido! Montamos a barraca. Querem ir pegar madeira para a fogueira? Ok! Caio achou vários gravetos na floresta. Ele contou cada um ao andar. Um graveto, dois gravetos, três gravetos, quatro. Veja! Já achei quatro! São muitos, Caio! São muitos, Caio! Bom trabalho, Time! Vamos voltar agora. Irá noitecer logo! Caio estava bem aquecido pela fogueira. Papai estava ocupado fazendo Marshmallows assados. Já estão prontos? Ainda não. Ficará marrom claro quando estiver pronto. Não tão perto, Caio. Temos que ter cuidado com a fogueira. Senão, podemos nos machucar. Desculpa, mamãe. Eu queria ver meu marshmallow. Caio viu que o marshmallow estava ficando marrom claro. Estão prontos, papai? Não coma! É meu! Não irei comer, não, Caio? Só estou esfriando ele um pouco. Hum! É pegajoso por dentro. Uau! O que foi isso? Era uma nave espacial? Era uma estrela cadente, Caio. Se você vir uma estrela cadente, você pode fazer um pedido. Mantenha seu pedido em segredo. Se não, não se torna realidade. Caio fechou bem os olhos e fez um pedido. Consegui! Fiz um pedido secreto. Irá se tornar verdade, Caio. Caio não contou para mamãe ou papai. Mas Caio havia pedido por mais marshmallows. Seu desejo já havia se tornado realidade. Minha ame berguinha e sem passaram verdade. Queys! Pois estou vendo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.